E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World, no nosso simulador de voo de combate para iniciante. Simulador de voo de combate para iniciante. Esse vídeo pessoal é para ajudar aqueles pilotos novatos aqui no DCS World. Eu vou abordar um assunto que ainda faz parte na parte de navegação. Se eu olhar aqui na nossa tela do lado esquerdo, há um plano de voo nosso. Vamos supor, vamos supor que você queira localizar a direção e o rumo de uma base aérea que você não tenha anotado na sua prancheta. Você vai aqui no painel direito do CDU e aperta a função NAVE, que é a navegação. Como ele repete aqui, vamos colocar essa tela aqui que é maior. Na função DIVERST, aqui tem as bases mais próximas de onde está a nossa aeronave aqui no momento. Vamos pegar aqui CUTAR-SE. Observa aqui, que aqui tem um plano de voo. Se você selecionar a base de CUTAR-SE, que tem o ILS-10975 e o TACAN-44X e a frequência 134 no E-8, ela vai aparecer aqui. Aí fica mais fácil de você direcionar a direção. Copiou? Coisinha simples, mas é uma função muito útil. Mas vamos supor, vamos supor, vamos desligar isso aqui. Vamos apagar ele aqui. Beleza, apagado. Vamos supor que você tenha vacilado aí e levou um tiro na cara e perdoou essas duas telas. Mas você tem na sua prancheta que carrega na perna aí, as informações das bases mais próximas de você. Bom, vamos colocar aqui CUTAR-SE aqui no sistema de TACAN. O TACAN é outro sistema de navegação que tem por função levar você para uma direção e rumo. Ou seja, ele te aponta um rumo e quanto tempo gasta para chegar até essa direção. O TACAN são antenas que ficam nas bases militares. O CIVIL também usa com menos frequência, porque é um sistema mais antigo. Mas os militares ainda usam bastante. Vamos colocar aqui para chegar até a base de CUTAR-SE. Aqui no painel direito, vamos colocar a frequência que eu falei que é 44X, né? 44. Transmitir e receber. Beleza. Só ele atualizar aqui. Beleza. Aqui no nosso ponteiro de navegação, observa que aqui embaixo tem a função TACAN. Quando você ligar ela, vai aparecer um outro ponteiro aqui. Você quer ver? Beleza. Está vendo esse ponteiro maior com a cabecinha 2 aqui? É a direção do TACAN. É o ponteiro maior com o número 2. Pode apontar para a direção que está lá. Até ele atualizar ali, que geralmente demora um pouquinho, senhores. Só esperar um pouquinho que ele vai atualizar ali. Aguarde. Ele tem uma... Aqui, ó. Beleza. Viu? Bem na hora, hein? Só que eu acho que eu peguei o ponteiro errado. Desculpa, senhores. É o ponteiro de cabecinha número 1. É, meu Deus. Desculpa aí. É o ponteirinho aqui de número 1, que vai para a direção... É o ponteiro de cabecinha número 1, que vai para a direção do TACAN. Aqui tem as milhas náuticas até chegar lá. Outra função é muito útil, que eu acabei esquecendo. Misturei que tem tanto ponteiro aqui que você esquece. Esse aqui é o ponteiro onde está o waypoint de navegação, né? Como eu desliguei a tela aqui, vamos ligar só para vocês verem. Aqui, ó. O waypoint de navegação está para a minha direita. Olha, o ponteiro da cabeça número 2, ele sempre aponta para lá. Vamos desligar esse aqui. E o ponteirinho de número 1 é a direção do TACAN. Então temos aqui a direção, ou seja, o rumo e as milhas náuticas até chegar lá. Se você quiser melhorar aqui, ó. O rumo. 82, mais ou menos. Então temos o rumo e as distâncias em milhas náuticas até chegar lá. Vamos confirmar isso? Vamos colocar aqui no rádio? Eu falei 134, né? Desculpa aí, pessoal. É, sou canado. No rádio, ATC-5, Kutassi F3. Vamos pegar só o Azimuth. Kutassi, Enfield 1-1. Request a navegação de assistência. Enfield 1-1. Kutassi, ADS, você está indo em 96. Beleza, né? Só que essa direção que ele dá aqui é sempre do ponto de aproximação final até a base. Vê, senhores? Não é a cabeceira. Por isso que nós temos que confiar aqui no Takan. Aqui estamos a 24 milhas. É uma função de navegação muito útil. Por isso, espero que tenha sido útil hoje, pessoal. Então, mostrei o Diverst e o Takan. Espero que tenha sido instrutivo hoje. Simulador de voo de combate para iniciante. Aqui, ele vai até lá. Como vocês viram, demorou um pouquinho para carregar. Porque ele estava atualizando. Valeu? É isso aí, pessoal. Fui. Próximo vídeo. E aí, pessoal. Obrigado.